O inimigo Ele quer te cegar, irmão Me levando nas casas das curas Prometendo poder e riqueza Meu amigo, é tempo de acordar Abre olho, irmão Abre olho, abre olho, irmão Abre olho, abre olho, irmão Porque o mundo está quase a acabar E o inferno pode te esperar Abre olho, abre olho, irmão Abre olho, venha pra Jesus Porque o mundo está quase a acabar E o inferno pode te esperar O mundo vira de baixo pra cima A hipocrisia torna-se no entrar Os homens normalizando o pecado Fazem, desfazem, orgulhando o mar O que semeias irás decolher Meu amigo, venha pra escolher Jesus Cristo como teu salvador Só ele pode ser um pastor Abre olho, abre olho, abre olho, irmão Abre olho, abre olho, irmão Abre olho, abre olho, irmão Porque o mundo está quase a acabar E o inferno pode te esperar Amor, meu amigo Vamos embora nos céus Meu amigo Vamos embora nos céus Andare, andare Vamos embora nos céus Ida, iê Vamos embora nos céus Saçada Vamos embora nos céus O dia, amare Vamos embora nos céus Os inimigos só querem levar Muitas famílias à destruição Meu irmão Jesus é a solução E arrependa, vai ter liberdade Meu irmão, deixa tudo Venha, oh venha Esse entrega o nosso salvador Meu irmão, deixa tudo Meu irmão, deixa tudo Venha, oh venha Esse entrega o nosso salvador Neste mundo Tudo o que temos vai ficar Neste mundo Tudo o que temos vai ficar O venha ao nosso salvador Neste mundo Tudo o que temos vai ficar Neste mundo Tudo o que temos vai ficar O venha ao nosso salvador Bom amigo Meu amigo é Jesus Amigo Meu amigo Meu amigo é Jesus Vem em nosso Salvador Amigo, meu amigo Vem em nosso Salvador Vamos embora nos céus 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 Ele vai sonhar Vamos embora nos céus Vamos embora nos céus Vamos embora nos céus Vamos embora nos céus E na Júlia A Júlia A Júlia